Com a 55ª escolha do draft, o Los Angeles Lakers seleciona Bronny James, armador de USC. Um abraço a todos os queridíssimos amigos do canal, deixe seu like, deixe seu comentário conforme o esperado. Bronny James foi selecionado pelo Los Angeles Lakers. Bronny e LeBron serão a primeira dupla, né, pai e filho, a jogar na NBA na mesma equipe. Que coisa pra lá de sensacional. Eu admito que eu tô muito intrigado pra ver o que acontece. E tem várias coisas que eu queria falar aqui. Primeiro, que é óbvio que o LeBron James é o chefão lá em Los Angeles, aparentemente, né. E eu consigo até entender. Os Lakers, tendo selecionado aí o Bronny, talvez o time estava mais interessado em outro jogador, que eu acho muito possível, até provável. Mas, se eles não pegam o Bronny, o LeBron, possivelmente, não voltaria pro Los Angeles Lakers, né. E os Lakers ainda querem vencer um título aqui na carreira do LeBron James. E pra isso acontecer, ele precisa jogar no time. Ok? Então, assim, a situação lá é no mínimo interessante. J.J. Redick foi contratado sem qualquer experiência. Era o brother aí do LeBron, né. Tinha o podcast lá com o LeBron James. E agora, o Bronny, que foi um jogador de menos de 5 pontos por partida, em uma temporada, que nem foi uma temporada completa, porque ele teve um problema cardíaco em julho do ano passado, é uma seleção agora da equipe de LA, sendo que provavelmente tinham outros jogadores melhores. Mas, mas, você tá escolhendo na reta final da segunda rodada. É muito difícil você arranjar um talento que vai contribuir pra sua equipe na reta final da segunda rodada. Eu sei que alguns jogadores já, assim, o Nikola Jokic foi uma escolha de segunda rodada, o Dreamer Green também, o Austin Reeves, por exemplo, jogador dos Lakers, nem foi draftado, né. E é um dos principais jogadores do time. Então, acontece, tá. Então, você fala assim, cara, se a gente não selecionar esse jogador, a gente tem a chance de perder o LeBron. Vamos selecionar o jogador, ele mostrou ferramentas aí no Combine, tá. Ele tem habilidade atlética, ele foi sensacional num drill lá de bola de 3, acertou 19 de 25 bolas. Então, ele impressionou os olheiros. E não deixa de ser ainda um jogador que é uma incógnita, porque ele jogou pouco em seu primeiro ano, tá. E a gente vê que ele tem uma ética de trabalho muito forte, ele defende bem. Ele é um jogador baixo, tem aproximadamente 1,86m, isso é um problema, tá. Ele precisa crescer um pouquinho mais, se é que isso é possível nesse estágio, né. Ele tem 19 anos, não sei se isso vai acontecer. Mas ele tem algumas ferramentas que intrigam, que pode até se tornar uma boa seleção pensando apenas no jogador. Dito isso, eu estou preocupado, e eu já falei um pouquinho disso, com a estrutura de como que as coisas funcionam lá em Los Angeles, né. Porque eu acho que quando um jogador tem um peso desse, eu acho que pode ser um problema pra uma franquia, e a gente tá falando dos Lakers. Então já falei do J.J. Reddick, né, pode ser que dê certo, mas é uma tremenda de uma incógnita, e agora tem esse negócio do Brownie James. Pode tudo virar um circo em Los Angeles nessa temporada, técnico em sua primeira temporada, e agora essa dinâmica LeBron e Brownie. O LeBron James é mais do que calejado, ele já deu N mil entrevistas na vida dele, ele já foi muito, muito criticado em sua carreira, ele conseguiu lidar com todas as situações possíveis pra se tornar um dos melhores jogadores de todos os tempos. Essa temporada vai ser interessante também, porque vão bombardear o LeBron com perguntas sobre o Reddick, se não der certo, sobre o filho dele e tudo mais. Como que ele vai lidar com isso? Eu acho que vai ser tranquilo, mas não deixa de ser um atrativo realmente a mais extra quadra. Como que isso vai pesar pro resto do elenco também? Pro resto dos jogadores, que talvez tenham também que responder perguntas relacionadas a esse assunto. Eu não acho que isso daí é a melhor coisa. Outra coisa, o Brownie James, no vestiário, vai ter que ser tratado não como filho do LeBron, senão a chance do Reddick perder o vestiário é alta. Dito isso, o Brownie James provavelmente não vai jogar nos Lakers nessa temporada. Eu vejo o Brownie talvez ficando um, dois anos na G League, tentando desenvolver o seu talento lá. Espero que o LeBron não force também os Lakers a colocarem o seu filho no elenco principal, né? Eu acho que isso não vai acontecer, sinceramente, mas vamos ver, cara. Eu acho que o LeBron vai estar preocupado, muito preocupado, com o desenvolvimento do Brownie e como que isso está acontecendo, tá? Se está sendo feito corretamente e tudo mais. Eu acho que isso daí, a opinião do LeBron, em relação ao Brownie, vai ter um peso. E isso não é algo natural. Não é algo natural, tá? Não é algo normal. Será que é bom para o jogador? Será que é bom para a franquia? Será que é bom para o time que está tentando desenvolver o jogador? Tem muitas questões aí que a gente vai descobrir. Em entrevistas no passado com o LeBron e com o Brownie, o LeBron falava, anos atrás, que o sonho dele era ter a chance de jogar com o Brownie. Em entrevistas mais recentes, eu vi o LeBron falando que sim, é um desejo dele, mas que talvez não seja um desejo do filho dele, que isso também é ok. É ok. Então, eu já senti, eu falo assim, cara, se eu fosse o filho do LeBron, gente, eu jamais ia querer jogar no mesmo time que o meu pai. Mas jamais, né? Ia ser uma pressão, ia ser um... É o filho do LeBron, é o filho do LeBron. Eu ia querer traçar o meu próprio caminho. Isso, aparentemente, não foi possível aqui nesse draft. Por quê? Porque o Rich Paul, que é o agente do Brownie, ligou, aparentemente, para todos os times e avisou que se o Brownie fosse selecionado por outro time, que ele não ia assinar e que ele ia jogar na Austrália. E aí eu vi entrevistas com o Brownie, né? E eu não senti que era um desejo dele, realmente, de jogar com o pai. O desejo dele era ir para a NBA na melhor situação possível e desenvolver o seu talento. Será que a melhor situação possível é estar na estrutura dos Lakers nesse momento? Será que é isso? Será que não seria melhor ele ir para outra costa, longe de sua casa, né? Ser tratado como um jogador normal, né? Treinar, 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 ganhar o seu espaço sozinho, sem ter a influência do pai? Porque o que acontece? Se o pai ajudá-lo a se tornar um ótimo jogador, perfeito, cara, está ótimo, maravilha, escolha perfeita, foi a estrutura certa que fez o Brownie florescer, está mais do que maravilhoso. Mas se não acontecer, ele vai ser também bombardeado pela imprensa lá em Los Angeles. E o LeBron também vai ser bombardeado. E os Lakers vão ser bombardeados também, porque eles selecionaram o Brownie James. E isso tudo, extra, quadra, pode pesar no desenvolvimento do jogador e pode afetar a carreira dele para sempre. Então tem muitas coisas aqui, muitas camadas que precisam ser avaliadas que a gente vai descobrir. O meu feeling é que talvez a situação ideal, embora seja muito intrigante e interessante ele jogar na mesma franquia que o pai, mas seria ele traçar realmente 100% o próprio caminho, sem qualquer interferência do pai, sem qualquer interferência do agente. Agora, se essas interferências dão uma chance a mais para o Brownie, putz, em outra franquia ele não ia nem ganhar uma oportunidade real. Aqui ele vai ganhar uma oportunidade real para mostrar o talento que ele realmente tem. Porque às vezes a gente vê, filho de não sei quem, está trabalhando em X lugar, mas ganhou aquela oportunidade, ok, talvez por causa do pai, mas foi lá e abraçou a sua oportunidade e detonou, e deslanchou. E se não tivesse o pai lá, por exemplo, talvez não teria sido contratado. Então sim, houve um nepotismo, mas acabou funcionando para todo mundo. Esse tipo de coisa acontece também. E na NBA, os comentaristas da ESPN americana aqui estavam até falando que nepotismo existe na NBA e desde sempre. Na diretoria, na posição de treinador. É, amigo, mas nepotismo na quadra, ou você joga ou você não joga. Então pode ser que você ganhe um trabalho por causa disso, mas se você não for bom, você vai prejudicar a equipe e você vai sentar no banco. Ou você vai perder, né? Então, cara, então vamos ver o que acontece aí com o Browning em Los Angeles. A situação é no mínimo interessante. Vai virar... Los Angeles é um dos principais mercados, é o segundo maior mercado aí dos Estados Unidos. Cara, o JJ Reddick vai ter que lidar com tanta coisa extra-quadra em seu primeiro ano na Liga. LeBron James também. E isso também pode afetar o vestiário. E o tratamento do Browning dentro da franquia precisa ser justo também com todos os jogadores envolvidos. Todos da franquia. Tá? Ele não pode ser favorecido dentro da franquia, porque isso também pode mexer com o vestiário. Talvez seja uma estrutura boa pra ele subir e crescer. Eu, sinceramente, como eu disse, eu acho que talvez teria sido melhor ele traçar o próprio caminho, mas... Pode ir pros dois lados aqui, como eu acabei de falar. É algo pra gente ficar de olho e esperar pra ver o que acontece, né? Eu mencionei uma apostinha safadinha da stake aí do LeBron James Jr. O Browning sendo selecionado pelos Lakers. Tava pagando 1,65 pra cada real apostado, né? O LeBron indo aí pros Lakers. O segundo time, segundo favorito, tava pagando 8 pra 1. Então todo mundo já sabia realmente que os Lakers iam atrás do Browning James. E se você quiser fazer sua aposta safadinha lá da stake também, eu vou deixar o link aqui embaixo. Lembrando que com o código PolvoPaulo e clicando nesse link, no seu depósito inicial, você ganha o dobro do valor depositado, até 500 reais, pra você fazer suas apostinhas safadinhas lá da stake. E parece ser um bom negócio. Ok, my dears? Falamos em breve aqui. Grande abraço a todos vocês. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E é isso aí. Se inscreva no canal, meu jovem, minha jovem. Um grande abraço. Tchau!